Parabenizar a todos os líderes da casa, indistintamente, os que votaram a favor, os que não votaram, porque o processo democrático se constrói dessa maneira. Fazer uma saudação aqui aos ministros que ajudaram na articulação dessa matéria, em especial ao ministro da Economia, ministro Haddad, aos autores, no caso da PEC 45, o deputado Baleia Rossi, que colocou também seu nome na história, como autor dessa PEC importante. Aos governadores, prefeitos, todos que participaram das reuniões durante esse período. Eu tenho muita amizade, claro, aos governadores. O governador Caiada é um amigo mesmo, defendendo os interesses dos seus estados, e, se colocando contra, tem o nosso respeito. Governador Cláudio do Rio, governador Zema, governador Ratinho, governador Eduardo Leite, governador Jorginho, governadores do Nordeste, governador Rafael, estava no plenário ontem. Governador do meu estado me ligou com as preocupações inerentes ao estado, enfim, em nome deles todos, e, em especial, no nome do governador de São Paulo, governador Tarsísio, e nós queremos aqui, simbolicamente, em nome dele, falar da importância da interação entre congresso e estados, e o estado de São Paulo como o principal estado da federação a nível de economia, geração de emprego, renda, e, principalmente, população.